Amigos do Sistema Rural de Comunicação, Rural na Folia, estamos nessa noite de domingo de carnaval aqui na UBS, Silvino Dantas, Centro de Caicó, a referência para o atendimento em saúde no Carnaval de Caicó. Eu estou aqui com as enfermeiras Elza Carla e Ana Évora. Elas são enfermeiras responsáveis aqui pela unidade nessa noite de domingo. Como é que está o atendimento aqui na unidade? Como é que está o clima hospitalar aqui na cidade de Caicó, exatamente na unidade? Falando por hoje, está até agora bem tranquilo, né? A noite de folia começou agora, os atendimentos estão mais tranquilos. Dos outros dias, está tendo em média 19 a 20 atendimentos, casos mais simples, que até então não foi necessário referenciar para o hospital, né? Um caso mais grave, mas temos todo o suporte para esse atendimento inicial. Quais são os principais casos que vocês recebem aqui? Casos de ingestão de bebidas, né? Bebidas alcoólicas, que o paciente fica, às vezes chega a desmaiar, perder consciência, casos de vômitos, casos de cortes pelo corredor da folia, às vezes se corta num vidro, algo do tipo, e agressões, né? Porque bebidas, às vezes tem brigas, aí a gente atende também. Teve a agressão de que natureza, por exemplo? Cortes, ou só alguma pancada? Cortes e traumas de pancadas, exatamente. Deixa eu conversar aqui com a Ana Évora. Qual é o procedimento, por exemplo, de um coma alcoólico? Quando o paciente chega aqui, o que é que é feito com o paciente? Pronto. Inicialmente, a gente recebe o paciente aqui, né? Faz a triagem e é passado para o médico ser avaliado. Então, o médico vai avaliar o estado clínico desse paciente e vai, se preciso for, entrar com hidratação. Se existir algo mais sério, pode ser referenciado para o hospital regional, que é onde a gente faz referência. Mas, assim, no geral, os atendimentos aqui, quase todos são resolutivos aqui, a gente está dando resolução a quase todos. E são estados clínicos, assim, que depois de estabilizado, o paciente geralmente são liberado. Então, está bem tranquilo com relação a todo o carnaval. A gente vê que tem uma demanda pequena de atendimento. Então, quer dizer que, graças a Deus, está tranquilo e que a equipe está dando todo o suporte necessário aos foliões que precisarem vir aqui. Graças a Deus, esses casos, assim, de briga, algo que possa acontecer, que a gente sabe que está sujeito, né? São a minoria. Então, reforça que o Carnaval de Caicó é, sim, ainda uma opção bem segura para os foliões. Médico e toda a equipe, todo dia tem uma equipe diferente aqui? Todos os dias, uma equipe diferente. O médico estava ontem e está hoje, mas como são plantonistas, vai modificando. Mas todos os dias, equipes completas, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e condutores. Qual a principal dica para o folião? Hidrate-se, hidrate-se, vá para a folia, aproveite tudo, mas beba água, se alimente bem e fuja de situações que possam colocar a sua vida em risco, seja ela de qualquer natureza. Ana, Elza, muito obrigado pela participação. Obrigada, obrigada a vocês. Muito obrigada. Um Carnaval a todos. Preciso de atendimento aqui na UBS do centro, UBS Silvino Dantas, é só procurar que o pessoal aqui está de prontidão. Com informações, Geraldo Oliveira.